Joemilson da Silva Ribeiro já é figurinha conhecida da Polícia Militar. O mesmo já tem várias passagens pela delegacia, como também duas fugas do presídio. A vida no mundo do crime trouxe sequelas para ele, que após ser baleado durante a ação no mundo do crime, ficou paraplégico. Uma guarnição da roda ostensiva com apoio de motocicletas ROCAM recebeu denúncia de que um homem estaria realizando a venda de entorpecentes em uma residência no bairro Guanabara. Diante da informação, os PMs foram até o local indicado. Já na casa de Joemilson, durante a revista realizada pelos policiais militares, nada foi encontrado. Mas eles já conhecendo o histórico do rapaz no mundo do crime, solicitaram a presença da Cadela Raica, que após uma busca minuciosa, conseguiu encontrar três barras de maconha prensadas, que estavam enterradas no quintal do imóvel. As drogas foram apreendidas e o rapaz apresentado na delegacia para os procedimentos cabíveis. Legenda Adriana Zanotto